Essa é a minha ameixa preta. Eu comprei, não estava tão grande assim, mas ela cresceu um pouco. Já faz, acho que foi o ano passado que eu comprei no Walmart. Prantei em vaso. Ela está assim, ameixa preta. Comprei com uma ameixa preta. Ainda está aqui, ó, o nome. A ameixa preta. Agora, essa cereja, já faz anos que eu plantei aqui. Ela já deu duas cerejinhas. Uma é o passarinho bicô, outra minha mãe provou. É docinha. Ela, alguns meses, ela deu, ela deu aqui nesse galho. Ia dar várias cerejinhas. Estava formando várias flores. Mas o vento aqui foi muito forte. Derrubou todas as flores. Ia dar várias. Eu já adubei ela. Todas as minhas frutas em vaso aqui, eu já adubei com uma própria para a fruta que é da Forte. É um potinho. Já coloquei gás 10-10-10, que não deixa cair a carga. Essa aqui é a cereja, ó, né? Ela é... Eu não filmei a cerejinha, não lembro. Acho que eu filmei a cerejinha, mas está no outro cartão. Tem que procurar. Ela fica assim, ó. Faz anos que está nesse vaso. Eu não sei se esse tivesse plantado na terra, ia ficar maior. Agora, ó, essa aqui é mexerica. Essa aqui é mexerica moricota, ó. No vaso ficou assim. Deu essas duas, mas faz tempo que está assim e não cresce. E lotou de florzinha, ficou só essa aqui, ó. Esse aqui é um limão. Agora, esse daqui é o vaia. Foi uma das primeiras que comprei. Comprei junto com a cereja. Ó, já colhi uma uvaia madura. É uma delícia. Tem essa grandona e tem várias frutinhas. Tem outras por aqui. Aqui, olha. Tem outras. Tem mais. Tem bastante. Pequenininhas, assim. Crescendo. Olha a outra, é grande. Só que faz tempo. Também adubei, como aduba todas as frutas. Eu pesquisei no YouTube. É o 10, 10, 10. É um da forte. Próprio para a fruta. Olha a outra aqui, ó. Mas também faz anos que está aqui, ó. Bastante cuidado. Bastante paciência. A farinha de osso. E a torta de mamona também. Isso que é bom. E a uva também. Essa uva eu já comprei com cachinho. Mas é a segunda carga. Depois que eu comprei, o cachinho caiu. Essa é a primeira carga depois. Dois cachinhos. Tem mais cachinho por aqui, ó. Só que também demorou para dar. Esse pé de goiaba já deu goiaba. Só que é da branca. Essa uva foi uma das primeiras mudas que eu comprei. Comprei duas mudas. Essa que agora está dando. E a outra, depois de um tempão, secou e caiu o pé sozinho. Ó. Olha, demorou para dar a uva. E eu também adubei. Igual eu pesquisei no YouTube. Está cheio de cachinho por aqui. Esquisei no YouTube. É 10, 10, 10. Farinha de osso, torta de mamona. E aquele próprio para a fruta da Forte. Que é o fotinho da tampa amarela. Só que acho que o passarinho bicou a minha uvinha. Aqui e aqui também, ó. Não sei se é passarinho. Passarinho. Deve ser, porque a gente vê passarinho bastante aqui. E a minha pimenta, olha. Está carregada a minha pimenta. Pimenta está carregadérrima. Já levei pimenta. Já levei pimenta. Já dei pimenta de presente. Já levei madura para tirar a semente. E... Aqui a cana de macaco, dando flor. E o pé de amora. Esse pé de amora já carregou. Ficou lançado. Os passarinhos vêm aqui. Os bem-tevias. Até a nossa cachorra, a Belinha, vêm comer amora. E o pé de romã, que também já deu romã. Só esse pé de gabiroba. Comprei como gabiroba, mas não deu nada. Agora aqui, ó. Pé de jaboticaba. Já deu. Deu bem pouquinho. Depois floriu, lotou. A chuva derrubou. O vento derrubou. Depois floriu de novo. Depois estava com as frutinhas. Antes de aumentar, de estar pequenininha assim, olha. Ela secou. Agora está dando de novo. E esse outro pé de amora também. Esse aqui é outra uva, mas ainda não deu. Parar na cereja. Tchau. Tchau.